Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, são 8 horas da manhã e eu acabo de ler uma notícia aqui que me deixou atônito e eu falei assim, preciso fazer um vídeo para o pessoal para a gente bater um papo sobre isso porque é algo que eu venho comentando frequentemente aqui no meu canal e também nas lives que é a temida diversidade no mundo dos games e a matéria é exatamente essa aqui que eu vou deixar para vocês aí na tela acho que não vai dar para vocês lerem, mas eu vou deixar aí enquanto eu estiver lendo para a gente bater um papo Activision testa ferramentas de diversidade em Mario, Mario Bros e o jogo é reprovado a gente vai estar batendo um papo sobre isso no vídeo de hoje também falando como esse lance de diversidade vai acabar atrapalhando bastante o mundo dos jogos e como essas empresas estão fazendo de tudo para poder pagar pedagem para essa galera lacradora e acabam prejudicando de fato a galera que curte videogame e jogos de uma forma geral bom, se inscreve no canal se você não é inscrito, peço que você se inscreva porque a gente continue crescendo trazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube aproveito para convidar vocês hoje à tarde por volta de 2 horas, 3 horas da tarde a gente vai estar fazendo uma live aqui especial que vai ser o aniversário da Terabyte hoje, a loja que patrocina o canal, a loja de hardware então vai ter muita promoção, eles já me passaram aqui algumas promoções interessantes a gente vai estar acompanhando a live lá, vendo as promoções, tirando dúvida da galera sobre o temido pecismo então eu peço que você acompanhe e participe da live lembrando que na semana que vem, dia 25, a gente vai ter também o dia do Orgulho Geek alguma coisa assim na Amazon e a gente também vai fazer uma live especial aqui com diversas promoções tudo que você comprar nos links do canal, você vai estar ajudando muito o meu trabalho então sem mais delongas, vamos lá ler essa notícia aqui e bater um papo sobre a diversidade no mundo dos jogos e a super ferramenta da Blizzard de diversidade bora lá Então vamos lá pessoal, eu cheguei nessa notícia aqui através do canal do Lord Mons que é um canal que é basicamente focado em Blizzard e eu já não sigo muito o canal dele, o vídeo dele apareceu para mim aqui não sei porque talvez por a gente tocar sempre nesses assuntos aqui o algoritmo maquiavélico e doido do YouTube tenha pego assim acho que você vai se interessar aqui por essa notícia e acabou me mostrando aqui que eu entrei no vídeo, eu não sigo mais tanto o canal dele porque tudo que a Blizzard Activision tem feito para mim nos últimos anos é completamente descartável, tirando alguns Call of Duty e sei lá, do lado da Blizzard o StarCraft 2, que depois do StarCraft 2 foi só ladeira abaixo e a gente tem sempre falado desse lance de diversidade nos jogos inclusive o assunto voltou à tona eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje que foi no final do Horizon Forbidden West então quando chegar na parte de eu falar do Horizon Forbidden West se você ainda não jogou você pula ou sei lá, assiste o vídeo depois que você jogar porque a Sony não ia deixar escapar uma lacraçãozinha no Forbidden West e bom, na minha opinião ficou bizarro não tão bizarro quanto por exemplo o The Last of Us mas ficou de fato bizarro então qual era a ideia da Blizzard? a Blizzard decidiu fazer uma ferramenta que analisa o nível de diversidade dos personagens no seu jogo se um jogo está bem diversificado tem bastante pessoas brancas, negras, índios, japoneses, asiáticos se as pessoas são heterossexuais se os personagens são heterossexuais, homossexuais fizeram essa bizarrice e criaram uma ferramenta para analisar se o jogo é bastante diversificado ou não ou seja, vai lançar um jogo e vão analisar vão fazer ali um... talvez um check list tem bastante personagem negro? tem, ok tem bastante personagem branco? tem, ok bastante personagem mulher? tem, ok tem mulher lacradora? ok então eles estão planejando utilizar esse tipo de ferramenta e tem mais coisa ainda na parada tem várias questões ali de poder aquisitivo do personagem uma coisa, cara, bizonho, né? a gente até tratou sobre esse tema aqui há pouco tempo no canal que a Blizzard tinha contratado uma nova, sei lá, gerente de diversidade que pretendia aumentar em 50% o número de pessoas não binárias dentro da Blizzard o que na minha opinião é bizarro também e eu dei a minha opinião lá no vídeo bom, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria em vídeo gravado na Game Developers, conferência de 2017 mas divulgado para o público apenas agora revelou uma constrangedora apresentação da equipe de diversidade e inclusão da Blizzard enquanto tentava aplicar conceitos de uma ferramenta de análise de diversidade para jogos como Super Mario ou seja, os caras foram testar a super ferramenta de diversidade no Mario, que é sem dúvida nenhuma o maior sucesso da história dos videogames se você não gosta de Mario Bros, cara você não é gamer para mim os caras testaram no Mario Bros e o jogo foi reprovado ou seja, isso já mostra se o Mario Bros é o maior sucesso da história dos jogos e a ferramenta de diversidade da Blizzard reprovou o Mario Bros significa o que? que a porra da ferramenta de diversidade da Blizzard não funciona ok? estamos entendidos? acaba o assunto por aí, dá para acabar por aí mas a coisa é ainda mais bizarra vamos lá, no vídeo gravado na Game Developers 2017 mais divulgado para o público agora revelou uma constrangedora apresentação da equipe de diversidade e inclusão da Blizzard enquanto tentava aplicar conceitos de uma ferramenta de análise de diversidade para jogos como Super Mario a Blizzard anunciou com orgulho sua ferramenta espacial de diversidade no dia 12 de maio quando afirmou que as equipes de desenvolvimento de Call of Duty Vanguard Call of Duty Vanguard até que foi ok mas teve aquele Call of Duty lá do Belbinário que era bisonho além do jogo ser ruim tinha uma porrada de diversidade e lacração ali bizarra aquilo ali foi terrível a gente meteu o pau aqui no jogo e o Overwatch 2 haviam testado os recursos com muito entusiasmo desse da galera lá da nova que a mulher anda contratando a ferramenta criada pelos novos contratados de diversidade da empresa consiste em atribuir pontos de performance em quesitos a serem observados como raça sexualidade origem étnica e deficiência física em um processo que não parece envolver tecnologia mas apenas transformar objetos em dados estatísticas e gráficos então você imagina aí uma diversidade incluída por exemplo num Starcraft ou num Warcraft por exemplo que é um jogo de humanos contra orques como vão fazer isso? mas tudo bem a personagem Ana de Overwatch que eu graças a Deus não sei quem é por exemplo ganha nota 7 em raça e cultura por ser árabe e egípcia além qual a raça que deve ganhar uma nota maior? cara agora eu fiquei eu fiquei encucado com isso qual deve ser a raça que deve ganhar a maior nota na ferramenta de inclusão e diversidade da Blizzard além disso uma nota 4 no quesito deficiência porque ela usa um tapa-olho qual seria a nota do cotalo sem braço no game? mas a gente botou o braço no cara lá no Horizon e 5 em gênero por ser mulher se mulher é 5 o homem é 10 não sei ou se mulher é 5 qual seria o não binário? 7? uma nota maior? não sei ou o homem seria 4 e a mulher 5 ou o homem seria 6 o não binário seria 10 o O com Q o LGBTQYZ mais 3 esse daí seria nota 10 o máximo de diversidade possível dentro de uma pessoa usamos a ferramenta de diversidade espacial para descobrir como mais diversidade ficaria em todos os nossos personagens tanto na temporada multiplayer campanha e ao vivo diz Alaya Cole especialista em diversidade e inclusão da Activision agora vamos usar esses dados nos próximos jogos que estamos trabalhando ou seja pode esperar mais diversidade enfiada e goela abaixo nos seus jogos da Blizzard que sinceramente cara pra mim já deu pra mim ali o a Pai de Cal na Blizzard foi o Warcraft 3 reforje não joga uma porra nenhuma da empresa a não ser que ela venha com alguma coisa muito boa que a gente está vendo aqui que não vai ver mais acabou Blizzard acabou Activision ainda tem o Call of Duty ali mas Blizzard acabou agora que foi comprado pela Microsoft então pode esperar que vai ter bastante eludê-lo ali nos jogos aparentemente o reino do cogumelo carece de diversidade principalmente pelos quesitos de deficiência física e orientação sexual ou seja alguma vez você já já pensou que um personagem do Mario Bros poderia ser gay é lésbica ou você já pensou na orientação sexual da princesa ou você pensou na princesa do Mario Bros e relacionou ela com alguma coisa disso daqui ou o próprio Mario Bros ou o Toad ou o Copa você já pensou nisso? se você pensou nisso cara vai se tratar procura um psicólogo um psiquiatra e vai se tratar porque algum problema você tem mas a galera da Blizzard decidiu testar esta porra exatamente no Mario Bros no entanto as especialidades da Activision Blizzard elogiam o fato dos irmãos Mario e Luigi serem italianos bom de ouro o que permite que a sua posição no gráfico de ferramenta seja um pouco mais lá fora Mario também escapa de uma nota zero por ser baixo e arredondado sensacional sensacional o papelão da equipe de diversidade da Activision Blizzard assustou até os militantes da causa nos Estados Unidos e gerou uma resposta da empresa que agora nega que a ferramenta esteja sendo usada no desenvolvimento de Overwatch 2 e Call of Duty Vanguard nega que tenha sido usada o Vanguard tem aquela personagem que é a Pavly Tchenko que Tchev Tchenko que eu não lembro exatamente o nome dela mas não ficou uma personagem forçada não não ficou uma personagem forçada não agora o outro do Belbinário é uma foda o outro é uma foda além de criar a ferramenta de análise de diversidade a equipe de diversidade da Blizzard tem como meta segurar que 50% da força de trabalho da empresa seja formada por mulheres e pessoas não binárias nos próximos anos bom e aqui são a galera do Twitter reclamando ou seja até a galera que liga muito pra isso de diversidade e tal essa galera que tá sempre lutando por essa pauta caiu em cima da Blizzard porque isso aqui é simplesmente bizarro e além de ser bizarro ainda reprovou o Mario Bros agora eu pergunto pra vocês vocês acham que as empresas que essas empresas estão preocupadas Blizzard EA botando a Anitta no FIFA e outras coisas bizarras Ubisoft vocês acreditam que essas empresas elas têm interesse hoje em dia em fazer bons jogos ou eles estão abrindo mão de grandes criações que sejam fidedignas à realidade por exemplo eu vou criar o Ghost of Tsushima imagina que a Sony fosse usar a ferramenta de diversidade da Blizzard no Ghost of Tsushima esse jogo só tem japonês filho não tem negro não tem sei lá japonês não tem mistura não tem não tem diversidade só tem japonês na porra do jogo e os caras decidem fazer o que não vamos enfiar aqui uns outros personagens de outras etnias sei lá no Japão lá feudal a gente vai botar personagens homossexuais e tal vamos fazer uma diversidade aqui para a parada ficar bem mais atual e agradar mais as pessoas e eles acabam abrindo mão da realidade do que foi aquele período assim como a EA fez questão de enfiar um monte de mulher no Call of Duty no Battlefield da Primeira Guerra e a galera meteu o pau e o que eles fizeram ignoraram lançaram o outro também cheio de mulher na porra do front lá na guerra e o que aconteceu com o Battlefield acabou o Battlefield acabou acabou e vocês acham que essas empresas vão abrir mão disso daqui não só quando a porrada começar a ser cada vez mais forte cada vez mais forte aí os caras vão parar de fazer isso daqui então isso daqui é uma coisa bizarra as empresas elas vão começar a abrir mão de trazer algo que seja fidedigno com a história com o momento que a história do jogo é passada pra poder incluir diversidade isso já está acontecendo isso já está acontecendo dei exemplos pra vocês aqui no 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 disso time eu não sei se tem né eu não sei se tem porque eu não zerei mas também não duvido não porque a Sony ela não dá mole né a Sony não dá mole no no The Last of Us Part 2 a galera muita gente não jogou o jogo né muita gente leu aqueles spoilers lá bizarros que saíram e a galera deu um rage muito grande hateou pra caralho o The Last of Us Part 2 que pra mim é um jogo magnífico em relação a gameplay jogabilidade a história é ok mas nem The Last of Us Part 2 ele escapou disso e eu pensei quando eu joguei o jogo pela primeira vez que fosse só pelo fato da Ellie gostar da mulherzinha lá e pegar a mulherzinha ok isso daí é perfeitamente normal né a gente sabe que essa porra existe não tem nenhum problema da personagem gostar da outra menina ali se relacionar com ela ok ok pra mim não ficou forçado porque é uma personagem que tem um background muito forte né então a gente consegue entender como como a personagem cresceu ali por conta do primeiro jogo a gente consegue entender a relação dela com o Joe a gente consegue entender que ela é uma personagem que tá crescendo que tá descobrindo as coisas ali e tal então é uma personagem que tem um background muito muito forte e isso não ficou forçado e eu falei porra não é possível que a galera esteja reclamando que o jogo é um jogo lacrador porque tem isso aqui não é possível não é possível mas aí no jogo conforme o jogo vai avançando você encontra um personagem chamado Levy que agora não sei se ele é homem era mulher ou se era mulher virou homem não sei mas ele é um personagem trans que a história é mais ou menos o seguinte existe uma seita religiosa e a mãe dele é uma fanática religiosa que segue essa seita e nessa seita só os homens podem raspar a cabeça uma porra dessa e a menina queria raspar a cabeça eu não lembro se é menina ou menina não sei menine e a mãe dele decide não deixar ele raspar a cabeça porque tipo assim não aceitou a sexualidade dele do personagem e decide entregar ele para o chefe da seita e o chefe da seita provavelmente ia matar ele e o moleque quando foi conversar com a mãe a mãe não aceitou porque a mãe era uma fanática religiosa e o jogo faz essa crítica aos fanáticos religiosos e além disso o moleque em legítima defesa decidiu matar a própria mãe para se defender da mãe da mãe entregar ele e ele ser morto ele mata a própria mãe isso estava incluso no jogo eu não sei qual foi a mensagem que os caras quiseram passar nesta porra mas qual seria a probabilidade da Abby estar ali na 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 aventura ali atrás do Joe para poder matar o Joe e encontrar um personagem que tivesse essa história no contexto todo do jogo ficou absurdamente forçado ficou horrível horrível não estraga o jogo e não me faria deixar de jogar o jogo por causa disso mas poderia ser algo um pouco mais mais próximo da realidade ah tudo bem encontrou um moleque ali que brigou com a mãe o caralho aconteceu isso sei lá não sei não sei mas do jeito que os caras colocaram ficou bizarro e a gente vai agora para o Rise of Forbidden West que eu zerei é acho que é anteontem e tal um jogo que a gente durou bastante porque a galera não gostou não queria assistir as lives se você não zerou o jogo vai zerar por essa parte porque tem um spoiler mas eu já aviso a vocês que a coisa ficou assustadoramente bizarra se você pensar assim é porra caralho os caras pensaram nessa porra aqui é num determinado momento do primeiro jogo você descobre que todos os personagens ficam dando em cima da Rost né da Eloy todos os homens do jogo querem pegar a Eloy mas ela não dá brecha pra ninguém no primeiro jogo no segundo jogo ela não dá brecha pra ninguém no máximo que acontece no segundo jogo ela tem ciúme do Var Var arruma uma uma namoradinha lá e você percebe que ela tá com ciúme é até engraçado porque o cara fica dando em cima dela o jogo inteiro e ela não dá nenhum espaço pro cara depois o cara arruma uma namorada e ela fica com ciúme do cara você percebe isso porque a atuação dos personagens é muito bem feita então você fica assim porra os caras os caras da Sony da Guerrilha eles protegeram bastante a personagem de qualquer envolvimento qualquer coisa que fosse botar na cabeça das pessoas a opção sexual da personagem e em determinado momento no segundo jogo ela começa a se questionar como era a vida da Elizabeth Solbeck que era a pessoa lá que desenvolveu o projeto Zero Dawn participou do desenvolvimento e que era o clone que a Ross ela é o clone dessa personagem então ela começa a se perguntar será que ela teve alguém como é que era a vida dela será que ela teve não sei se ela chega a questionar se ela teve filhos mas ela percebe que era uma personagem muito solitária e que ela só se importava em tentar salvar o mundo e não se importava com mais nada em determinado momento do jogo aparece uma personagem que é um clone da Eloy um clone da Eloy que foi criado numa nave que era para ser usado como uma chave para eles terem acesso a algumas partes do projeto Zero Dawn outros personagens e aí aparece uma mulher também que é aquela Trinity do Matrix em determinado momento do jogo a gente conversando com o clone da Rost ela fala que essa personagem Trinity o clone fala para a Rost ela me levou para a casa dela começou a me mostrar umas artes e tal começou a explicar algumas paradas estranhas aquele papo estranho eu falei assim caralho aquela mulher eu matei a charada ali eu falei aquela mulher lá Trinity do Matrix ela está na Matrix e ela teve alguma coisa provavelmente com a Elizabeth soube que ou seja a mulher que a Rost que deu origem ao clone da Rost que deu origem a Rost ela era uma personagem que teve alguma coisa com essa mulher com a Trinity e ela como a Elizabeth soube que morreu ela decidiu e eles precisavam fazer um clone ela decidiu dar em cima do clone da mulher só que quando ela vê a Rost pela primeira vez ela acha o clone da Rost meio retardado quando ela vê a Rost de verdade a nossa personagem ela se apaixona e ela faz de tudo para ajudar a Rost com o objetivo de salvar o mundo não de pegar a Rost a mulher aí ela conta que ela teve uma relação com a Elizabeth soube só que a Elizabeth soube que só queria saber de parar do projeto Zero Down e que ela ficou perdidamente apaixonada pela mulher meu Deus do céu e ela contando a história a Rost fica assim caralho que doideira maluco que doideira a mulher teve uma relação com a original Elizabeth soube depois tentou o clone o clone ficou bolado e ela dispensou o clone porque o clone era retardado e não obstante ela tentou pegar também a Rost e para isso ela sei lá decide contra tudo que o pessoal lá que fugiu com ela estava fazendo só para poder pegar a Rost e você vê assim caralho puta que o pariu eu matei a parada quando a menina falou ali pela primeira vez que a mulher levou ela para a casa dela ela me levou para a casa dela e tal e começou a me mostrar me chamou para tomar um bom vinho para montar a mesa do PC eu falei caralho essa mulher queria pegar eu matei a parada ali mas me surpreenderia mais me surpreenderia mais se a Sony sei lá a guerrilha tivesse colocado um cara aí ia me surpreender aí porque eu estava esperando um momento que a parada ficaria tudo bem é bizarro é bizarro pela personagem Trinity porque a mulher poderia ser gostar de outras mulheres e tal poderia ter tido uma relação ok mas me surpreenderia de verdade se fosse um homem se fosse o careca da Adrena o Eternos que aparece no jogo que tivesse feito isso tudo e para mim isso seria diferente porque hoje em dia todos os jogos são assim todos os jogos são assim e eu não sei o que a a guerrilha vai fazer em relação a sexualidade da da Eloy nos próximos jogos eu prefiro que eles continuem deixando ela completamente avessa a essas coisas os caras podem dar em cima dela a mulher pode dar em cima dela mas pelo amor de Deus não me botem romancezinho dentro da porra do jogo não me botem romancezinho dentro da porra do jogo lembra da história que eu contei para vocês do Dragon Age Origins eu estava jogando lá com o meu personagem Jamal 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 era macho opressor pegador de mulher na parada do universo e o jogo estava todo em inglês chegou uma hora que eu entrei em uma casa e eu não estava com saco de ler aquela porra o cara falando para caralho passando passando foi passando diálogo caralho quando eu fui ver entrou em uma corticina o meu Jamal que era um guerreiro de 1,95m de altura entrou numa porra de uma sala com o cara e começou a pegar o cara filho e o meu save estava longe para caralho eu falei assim caralho fudeu como é que fica agora e isso com todos os outros personagens ali em volta esperando o Jamal se relacionar com outro personagem lá do game que era um homem e depois o Jamalzão volta e aí vamos continuar a nossa aventura eu falei caralho o meu save longe para caralho eu falei caralho finge que nunca aconteceu Jamal finge que nunca aconteceu que foi uma experiência de vida e eu fiquei bolado com aquilo ali porque era algo que eu não queria submeter o meu personagem porque eu nem tinha pensado nisso mas lá nesses RPGs já começaram a fazer esses lances de porra está dentro do jogo cara só quer jogar só quer resolver o problema só quer salvar o mundo não o cara tem que se relacionar ali no Witcher também tem essa porra de você ficar pegando a mulher eu zerei a porra do jogo não peguei nenhuma mulher naquela merda achei essa porra ridícula eu acho essas coisas ridículas não precisa ter essa merda no jogo não precisa ter essa merda no jogo então eu espero que sei lá que a Sony que a guerrilha não faça nada desse tipo com a personagem deixa a personagem do jeito que está ela só quer salvar a porra do mundo só isso deixa a galera imaginar quem quiser imaginar o que acontece com ela nas horas vagas que eu acho que a Rost de geral conhece ela deve passar o rodo em geral naquelas tribos só no mostra no game então pessoal esse lance de diversidade enfiado goela abaixo nos jogos é ridículo isso daqui que a Blizzard fez é ridículo dando ponto dependendo da opção sexual dependendo da raça da cor da pessoa dependendo do lugar que o cara se o cara é gordo se o cara é magro se o Mario Bros for reprovado já fica claro que a porra da ferramenta não funciona e isso daqui indica isso daqui indica que os próximos jogos da Blizzard provavelmente vão ter essa merda aqui e a gente vai ver o que cada vez mais personagens coloridos dançantes pulantes felizes e que ninguém mais quer desenvolver jogo com temática séria qual foi o último jogo com temática séria que saiu que não teve isso não teve nada disso tudo bem que tudo bem posso estar exagerando um pouquinho mas isso aqui cara está cada vez mais presente a gente vê todas as empresas querendo emplacar o Fortnite todas as empresas botando esse tipo de personagem todos os jogos jogos com uma mulher lacradora aquele jogo que vai sair da Square agora é esqueci até o nome Forspoken Forspoken com uma menina lacradora irritante nos trailers a gente já vê que a personagem é irritante eu espero que eu esteja errado e que seja um jogo maneiro mas me parece que tem uma gameplay terrível parece que é uma gameplay merda o combate merda e a personagem cheia de marra é a Aloy do gueto a Aloy ela ficou muito mais segura de si nesse último jogo mas ainda é uma personagem que eu gosto bastante que ela corta os caras eu acho eu acho maneiro como a Aloy se comporta mas você vê que ela virou uma super personagem ela chega em todos os lugares todo mundo nossa Aloy salvadora não sei o que e sei lá na minha opinião eu fico um pouco forçado então pessoal eu queria que vocês deixassem aí nos 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 comentários o que que vocês acham é dessas atitudes que essas empresas estão tomando né os caras estão abrindo mão de de trazer um um contexto fidedigno ao período é histórico que os jogos são passados pra poder enfiar é diversidade é personagens cada vez mais coloridos as empresas estão abrindo mão da qualidade dos seus personagens pra agradar pessoas que sinceramente não estão nem aí pra porra dos jogos né essas pessoas não estão nem aí o cara só quer saber se o jogo tem diversidade ele não gosta de jogo ele não gosta de videogame ele não tá nem aí pra essa porra e eu né caso eu fosse sei lá um não binário eu não me importaria nem um pouco de não ter um não binário e não gosto do Fisushima não importaria nem um pouco caralho qual é o problema de não ter o personagem não sou eu né é uma pessoa que criou um personagem que tá contando a história de um período não sei o que foda-se né foda-se que não tem ninguém ali igual a mim eu posso aceitar isso eu posso aceitar que o mundo não seja como eu sou porque eu sou o único né então é pra mim isso aqui cara eu já vim falando há bastante tempo atrás que é o futuro é sombrio né dos jogos eu venho ficando cada vez mais desanimado com os jogos a gente não vê nada tão interessante aí principalmente franquia nova né ninguém consegue criar uma franquia nova que seja maneira né e tá cada vez é ficando pior então eu vou ficando por aqui peço que você dê uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição tudo que você comprar você vai estar ajudando o canal participa da nossa live hoje da da terabyte é na parte da tarde aí vai ter bastante promoção de pecismo lá e também no dia 25 vai rolar a live da Amazon que vai ter várias promoções da Amazon e eu espero que vocês possam me ajudar aqui no mais também sigam as lives lá no trovo.live barra louco baltar e também twitch.tv barra louco baltar a gente deve começar hoje o Silent Hill 2 que foi o jogo mais votado aí pela galera beleza um grande abraço a todos é nóis tamo junto e até a próxima fui a próxima tchau 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 Obrigado.